A preversão do fato. Paulo. Muito obrigado, Yuri. E uma apreensão de máquinas caça-níqueis no Rio de Janeiro causou impasse com relação a quem deve analisar o caso. A Justiça Estadual ou a Federal? O problema começou por causa de uma peça encontrada nos equipamentos das máquinas de caça-níqueis. A dúvida que chegou ao Superior Tribunal de Justiça foi esclarecida pelos ministros da terceira sessão e determinou que esse processo seja julgado pela Justiça Estadual. A Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendeu sete máquinas caça-níqueis. O juiz da vara criminal não quis ficar com o caso porque nos equipamentos havia uma peça chamada Norteiro, não fabricada no Brasil. Para o magistrado, houve crime de descaminho quando o produto entra no mercado sem o recolhimento de tributo. A Justiça Federal foi contra. Afirmou não haver provas da origem estrangeira da máquina e defendeu que o judiciário local cuidasse do assunto. No STJ, o ministro Marco Aurélio Belize afirmou que o fato da peça não ter sido produzida em território nacional não quer dizer que os caça-níqueis têm procedência estrangeira. Além disso, para ele, a peça seria apenas mais um viabilizador da exploração dos atos ilícitos. Representa.